Onde fica o alegrete, segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada algum jinete e ouvirás toque de gaita e de violão Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana até amanhã Vendo o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhada no rio Ibirapujão Ouve o canto gaúcho e espirazileiro Dessa terra que eu amei desde eu mori Correto na gama de bimel canteiro Pedras moradas quebradas do jandim E na hora verdadeira que eu mereça Ter o sol alegre e tentar descer Como o outro vou virar minha cabeça Para os pagos do momento de morrer E nos olhos vou levar encantamento Dessa terra que eu amei com devoção Cada verso que eu compõe é um pagamento Deu uma dívida de amor e gratidão Ouve o canto gaúcho e espirazileiro Dessa terra que eu amei desde eu mori Florreto na gama de bimel canteiro Pedras moradas quebradas do jandim Ouve o canto gaúcho e espirazileiro Dessa terra que eu amei desde eu mori Florreto na gama de bimel canteiro Pedras moradas quebradas do jandim Deu um acabamento de morrer E lá pra não viajar O que é isso?